MÚSICA Ele é ótimo nessa regra no meio Zé Roberto A marcação argentina A bola foi tocada de graça para Riquelme Que é bom jogador Olha como Flávio Conceição chega mordendo O rival do Riquelme Brasil e Argentina, Ronaldinho partiu Rivaldo recebe Vamos lá, vamos no ataque brasileiro Aí Rivaldo Ronaldinho parte amoroso também Rivaldo vai arriscar dois De muita habilidade O Brasil tem dificuldade na marcação O Flávio Conceição me parece fazer uma marcação individual Em cima desse jogador que está com a bola É mesmo lá está bom para nós Se for aqui do Ronaldinho Pera complica O provoqueu do Ronaldinho A gente ainda sobe com seis jogadores A bola batida direta Cuidado do time Ela passa Olha lá Grandalhão Palermo O Brasil tem que se acalmar Achar o ritmo do jogo Porque tem mais time Mais talentos individuais Ali é o Ortega Este é o Riquelme Muito bom jogador Rivaldo vai buscar Dentro do lance individual A gente ainda já comprou Tem pressa porque sente que o momento é bom Tine malandro Tine esperto Tine experiente Sente que o momento é bom Vai tentar aproveitar Renerson Vamos apenas chegar aos 14 minutos A gente ainda se estocando Chega lá Aí Rivaldo Tenta a finta Prende a bola e perdeu Aqui na frente para Rivaldo Mudando de posição Trabalho Brasil com Rivaldo Lançamento é para Roberto Carlos Aí Rivaldo Se atrapalha para dominar Perdeu o lance O corta-luz bonito Lindo a finta do amoroso Leva vantagem O Brasil Rivaldo bateu Cruzado Ainda chance brasileira Capricha Cafu Bate Cruzado de novo Aperta o Brasil Bota a pressão Emerson se atrapalha Tá cheio de vontade Tentou a finta Aí Rivaldo perdeu mais uma Tipo Emerson Valente Limbra bem para Rivaldo Abra o espaço O time brasileiro Faz a finta Rivaldo tentou Todos os lances Disse de sozinho Acontece isso aí Tô no cabo Cheio de moral Jogou no peito do Rivaldo Girou bonito o Rivaldo Fez o toque Trabalho Segui Vem de trás A Argentina No meio do caminho Fez a falta Emerson Tem vantagem Sorino Cruzamento Dinho Atrapelar com Roberto Carlos Com o Brasil Em cima Dinho de direita Só mais o Rivaldo daí Mas Ronaldinho também Pega bem na bola Com a transeção Fica atrás Pode ser um bom momento brasileiro Partiu o Rivaldo Pela esquerda Bateu Goooool É do Brasil Brasil O Rivaldo daí É como se colocasse Com as mãos O Morano Ficou plantado Deu um passo Dois, três Pra esquerda Bola foi no canto Direito O Rivaldo Saiu pro abraço Tudo igual Em Cidade do Leste Chega o empate O time brasileiro Os 32 Neste primeiro tempo Um para a Argentina Tem jogo demais Pela frente Vamos ver Vem bola na área brasileira Alessandro Tem aqui Sobe Subiu Emerson Tiba de cabeça Tem que tentar agora aproveitar O bom momento Insiste a Argentina Aí Cafu Lá vem bola Batida Tocou na barreira Tocou na cabeça De Ronaldinho Foi pra fora Esquandeio 35 minutos Partiu no meio Rivaldo Rivaldo Aí pra Cafu Aí vem bola na área O cruzamento Pela fechada Saiu do olho Dos tiros do carrete Palermo É quem domina Aí o Riquelme Tocou no meio Pro Antega Isso Quem tá livre Recebe Ronaldinho se mexe Aí na Rivaldo Arriscou Mateu cruzando Sobre a Argentina Emerson Sempre valente No combate Chega na marcação Em cima do Riquelme Tocou pela bola Toma a bola dele Argentina Rivaldo numa cobrança De falta maravilhosa Impactou pro Brasil Lançamento pra Moroso Certo esse ponto Livrou dois Tinha que ter tocado Na Moroso de novo Rivaldo Também se jogou Nítida Não adianta reclamar Rivaldo Daqui a pouco No Fantástico O Brasil na Argentina Jogo pra emoção Nenhuma Pota aqui Perdeu mais uma Na tentativa Da jogada individual Chega um gato Com essa coisa Do intervalo Chega Flávio Conceição Insiste em falar Do Conceição Mais um Brasil chega na marcação Da duro Flávio Conceição Juiz paralisa Outra vez E marca a falta Do Flávio Conceição Em cima do Riquelme Perdeu mais um Brasileiro E argentino Você vai ver tudo No chão do intervalo Olha o cruzamento Quem é que sobe Dinda cai Pra fazer a defesa A defesa brasileira Falha O jogador brasileiro Se desliga um pouco O rival que começou Agora Primeira bola Que ele pegou Ele dominou E tocou Vamos ver se isso Vai ser De agora em diante Que o Brasil vai fazer Principalmente Que o Ronaldinho Domina e toca E sai pra receber Aí a luta Aí o Eriqueno Bateu fechado Ele bateu Tão forte Proveio Que o argentino Chegou na bola Mas não tinha o que fazer Com ela O Samuel chegou Tocou a cabeça Mas não tinha muito o que fazer Alguma ele bate A bola fechada Tá mesmo ali O Samuel A sensação da defesa No futebol argentino Ele tem apenas 20 anos Ficou destaque no Mundial Sub-20 Mundial de Júnior Na Malásia Carregando Conduzindo Toca no Rivaldo Isso aí Ele tá certo Ele tá certo Ele pô Abriu o espaço Isso Rivaldo Mais atrás Gafu tá pedindo Passou pelo Rivaldo Aí o Rivaldo Faz o toque Pra Emerson Emerson Falcão Esse jogador Tem que botar moral do campo Pra mim é o Emerson O time do Perú O time do Perú Fez o primeiro Traz o pás Ficou o México O time do Paraguai Fez o primeiro Traz o Uruguai A Tula Fez o primeiro Traz o repuxo Olha só Esse tal de Riquelme Que ele fez Barreira feita Ele é perigoso Pé direito Bateu Tocou na barreira De qualquer maneira Para a esquerda Lá vem Riquelme Barreira brasileira Ele capricha Bate Segura Que eu quero ver Aí Rivaldo Essa bola é perigosa Ele é muito perigoso Avança a barreira Partiu Riquelme Bateu A bola passou Foi direto Pela linha de fundo O Didor Ela passou Não passou Nem tão perto Assim É tiro de meta Para o Brasil Luxemburgo Quer que o Brasil Marque a saída de bola Com Rivaldo Amoroso E Ronaldinho Riquelme O time brasileiro O Zé Alberto Para Rivaldo Rivaldo Calma Com tranquilidade Assumiu hoje A posição de craque Ele é muito A quantidade 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 O que o Brasil Saiu com tudo O Brasil Tem que pegar O Zé Alberto O Ronaldo Daí pro Rivaldo Isso Tem gente líder Lá na esquerda Rivaldo Ele tentou Que na direita O Zé Alberto Tenta mais Absoluto Vai entrar Vai entrar o Beto Já já Ele faz o primeiro Toque para Rivaldo Aí chega a Argentina Flávio Conceição Vai na bola Vai certo Valeu Rivaldo Valeu o esforço Vem Rivaldo Parte Bonito Vem Rivaldo A galera gosta Se segura Lá atrás O Brasil Menos amoroso Que fica no meio campo Aí Riquelme Baixou É que é sua Dida Em cima Aí moviu o Brasil Deixou o parado No dominar Então vem contra-ataque Argentino João Carlos saiu Ficou fora da área Briga pela bola João Carlos Insiste João Carlos Em cima de Riquelme Dida sumiu E fez a defesa Aí vem Rivaldo Grande Dida Rivaldo Tenturança individual Era ter calma agora Rivaldo Vai começar a sair Acabou perdendo A mão é tocada Para Riquelme Vamos para 35 minutos Dois para o Brasil Para a Argentina Antônio Tocando errado Pelo meio E pelo meio É perigoso Pode terminar Já passamos dos 47 É bom demais Ganhar da Argentina Dois para o Brasil Um para a Argentina A seleção brasileira Está na sementira